Música Presados internautas, a paz do Senhor a todos. Que a benção da Santa Boa Rosa, da Virgem Maria, do Santo Irmão Aldo, acompanhe o Senhor, a Senhora, vocês jovens, do ano que está terminando. Um ano de muita vitória, um ano de muitas bênçãos e uma preocupação, às vezes, surge. Onde vou passar a virada do ano? Onde vou começar o ano novo? E a resposta é simples e certa, na igreja. Deus espera ver o seu povo começar um novo ano na igreja. Por isso que o Santo Irmão Aldo sempre incentivou, a Santa Boa Rosa sempre incentivou nós participarmos das reuniões e quando formos concluir um ano e iniciar outro, passarmos este ano que está terminando para o ano novo, na igreja, cantando, agradecendo, orando. E se de repente o Senhor, a Senhora, você está em um local distante, que não tem uma congregação nossa ou distante da sede, não tem como ir em uma reunião nossa de passagem para o ano novo, aproveite para onde estiver, claro, um local lícito, honrado por Deus, para passar para o ano novo em oração. Agradecendo a Santa Boa Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, pelas vitórias, pelos milagres do ano que está terminando e pedindo a bênção deles para que o ano novo seja um ano mais feliz, mais abençoado e, principalmente, um ano... Olhem que interessante essa observação. Então, o ano novo é o principal. Às vezes a gente traça metas, ah, vou fazer isso, aquilo no ano novo, mas o principal é que, no ano novo, eu torne a minha igreja, o reino dos céus, como o mais precioso, o principal na minha vida. Não a igreja, o reino dos céus como um acessório, algo que, ah, depois, quando der, eu vou, quando der, eu faço. Não. E esse deve ser a nossa meta principal, o nosso objetivo principal. O ano novo, eu tenho que ser um apostólico mais fervoroso e colocar Deus, o Espírito Santo, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, como os principais na minha vida e fazer tudo em prol do reino dos céus. Dessa forma, podem ter certeza, o ano novo será cheio de vitórias, de felicidade, saúde e paz, porque Deus cuidará de tudo na nossa vida, tudo que for preciso, os acessórios da nossa vida, tudo que for preciso, Ele concederá em abundância e da melhor maneira. Um feliz ano novo para todos e que a Santa Vó Rosa, a Virgem Maria, o Santo Irmão Aldo, abençoe muito, Senhor, a Senhora, vocês jovens, vocês crianças e sejam felizes com a graça do nosso Pai Celestial. Amém. Amém.